A Letícia foi ao ginecologista mostrar o resultado dos exames. Ela sempre vai sozinha, mas na hora de ser examinada fica bem mais à vontade com uma terceira pessoa no consultório. Eu preferi ir sozinha, é um momento mais íntimo, é um momento que a gente vai passar as queixas, né? Mas ao ser examinada eu prefiro que tenha uma auxiliar. Não existe uma lei específica que obrigue a realização dos exames físicos pelo ginecologista com a presença de uma assistente, por exemplo. No entanto, entidades como os Conselhos Federal e Regional de Medicina orientam que a paciente deve escolher a melhor forma de realizar esses procedimentos. Isso vale tanto para a segurança dela quanto do profissional, para que ambos não sofram nenhum tipo de constrangimento. Para que nada fique em dúvida, para que nada aconteça de maneira equivocada e fique bem claro o que está sendo feito naquele momento e que os procedimentos que estão sendo feitos são procedimentos técnicos, pautados dentro de uma rotina, para a solicitação de exames que forem necessários. Doutor Rodrigo é ginecologista há muitos anos e não realiza exames físicos sem a presença de uma funcionária ou acompanhante da paciente. A partir do momento que a gente colheu a história clínica e vai para o exame físico, muitas vezes vai ser examinado mama, vulva, vagina, essa paciente vai se despir. Nesse momento é muito importante que a gente faça um exame bem tranquilo, que a deixe à vontade e sempre com a presença de um auxiliar, pelo menos um auxiliar nosso, para poder participar e auxiliar nesse exame. E quando solicitado por parte da paciente, se ela assim desejar, que algum acompanhante dela possa também acompanhar esse exame. A Letícia está com o mesmo ginecologista há 15 anos. A postura de se ater a questões de saúde sem dar margem para as segundas interpretações e respeitando a ética médica, são fundamentais na hora de se escolher um profissional. A postura, a seriedade, o tratamento mesmo, o jeito que ele passa, isso para a gente nos faz confiar no trabalho. Essas orientações de uma consulta com ginecologista parecem comuns, mas muitas mulheres não sabem até que ponto determinados comportamentos fazem parte do procedimento ou exames. O assunto veio à tona depois que a Delegacia de Atendimento à Mulher de Anápolis recebeu mais de 50 denúncias de pessoas que se dizem vítimas do médico Nicodemos Júnior Stanislaut Moraes, de 41 anos. Uma delas foi a Ketlin, quando tinha 12 anos. Eu fui fazer uma consulta de rotina com a minha mãe, ela entrou comigo no consultório, a gente fez a examinação, depois ele pediu para ela sair. E aí levantou e colocou minha mão na parte íntima dele. Nicodemos continua preso preventivamente. Obrigada. Obrigada.